O que é o Espaço Comunidade? O que é o Espaço Comunidade? Certo, Tiago. Inicialmente eu gostaria de agradecer aqui o convite do programa, a Secretaria de Serviços Públicos e o Departamento de Limpeza Urbana, o qual eu estou representando aqui hoje. E o programa chama-se Coleta Seletiva Solidária, que é o que a Prefeitura faz gestão na coleta seletiva que é de sua responsabilidade. E dentre os componentes do programa, a gente pode citar aí o Circuito Porta a Porta, nós temos também os programas internos da Prefeitura que a nossa escola recicla e a nossa secretaria recicla, e os pontos de entregas voluntárias localizados em alguns pontos da cidade. Perfeito. E assim, há quanto tempo que existe esse projeto? Esse projeto vem desde 2005, já implantado na cidade, mas a missão específica com relação ao manejo dos resíduos sólidos, ela se deu em 2009, quando a Secretaria de Serviços Públicos teve essa missão de lidar com a gestão dos resíduos. Perfeito. E hoje a gente vive uma realidade de ter um plano diretor na cidade de resíduos sólidos. Isso é extremamente interessante, né? Importante também. Exato. De acordo com a política nacional, a política de resíduos sólidos no âmbito nacional, de acordo com a Lei 12.305. E assim, dentre essas mudanças que você citou para a gente desde 2009, vocês conseguem perceber uma melhoria quanto a isso na cidade? Tiago, a gente percebe que à medida que vai se propiciando a coleta seletiva, vai se havendo uma conscientização da população. Mas ainda é necessário que essa conscientização seja maior, cada vez maior, com relação à segregação dos resíduos e o encaminhamento, a destinação correta desses resíduos. Para que esses resíduos não parem em locais indevidos, como os rios, como praças, como ruas, as calçadas. Nós falamos sobre a ideia dos sofás. Ainda tem gente que joga sofá na rua? Ah, tem muito sofá. Não é somente também os sofás. Nós temos outros resíduos aí que são jogados nas ruas, mas o sofá é um problema. É um dos que precisam ser resolvidos, ser destinados corretamente, ser levados a pontos de entrega voluntária. Sim. E diga uma coisa para a gente. Esse projeto, ele atende a todos os bairros? Não. Hoje, com relação ao circuito porta-a-porta, ele só está em nove bairros da cidade, dentre os 47 bairros. E tem um horário específico para cada bairro, para que a coleta seja realizada, e é onde as pessoas separam os seus resíduos e deixam à disposição desta coleta. Isso quando a gente está falando de circuito porta-a-porta, né? Já no ponto de entrega voluntária, as pessoas têm que levar os resíduos até o ponto de entrega. E existem outras iniciativas que a gente chama de local de entrega voluntária, que a gente chama de leves, que existem em poucos pontos na cidade, mas também são destinados a receber os resíduos secos recicláveis. Perfeito. E assim, a gente está falando sobre, você diz assim, olha, o porta-a-portas atende nove bairros dos 47 de Guarulhos. Isso. Mas existem outros que fazem esse trabalho também, você estava comentando comigo, né? Então, existe dentro do programa o Nossa Escola Recicla, que é destinado à segregação das escolas. Hoje são 116 escolas, ainda não está em toda a totalidade das escolas municipais, mas que propicia aos alunos já terem essa conscientização do que é necessário separar, o que é o resíduo, o resíduo úmido da separação do resíduo seco, começa a ter uma conscientização com relação da destinação correta dos resíduos. Mas você fala assim, das escolas, escolas municipais, né? Escolas municipais. E nós temos também o programa que é de gestão da própria prefeitura, vamos dizer assim, que a gente chama de Nossa Secretaria Recicla. Hoje a prefeitura tem cerca de 565 endereços, né? Contando com as escolas municipais, mas se consegue fazer em 75 pontos das secretarias. Isso já é significativo para que os funcionários também se conscientizem da necessidade de fazer a separação dos resíduos. Porque é extremamente importante isso. E olha, eu falo até por experiência própria. No começo é difícil você se acostumar, separar, mas depois que você acostuma com isso, você não consegue mais, você não consegue jogar um lixo seco, né? Uma seletiva seca no orgânico. É, o fomento aí da ideia é que realmente dos úmidos você separe os secos e outras que possam ser destinadas corretamente. Então é isso que deve ser fomentado na população, né? Essa segregação e que o pequeno gerador, que é a população que somos nós aí, residentes, que a gente consiga fazer a separação, consiga encaminhar aonde tem o circuito porta a porta o resíduo, doar, destinar e caso não tenha, que a gente consiga levar. A gente está falando também de uma mudança de comportamento, né, Tiago? Com certeza. Da população. A população tem que se conscientizar. Só uma coisa que o Alexandre estava conversando com a gente, não adianta você levar o seu lixo lá na escola municipal e querer deixar lá, porque lá, na verdade, é justamente para conscientizar os funcionários e as crianças da escola, né? Da escola, da escola. E assim, as pessoas participam bastante? Tem uma aceitação? Teve uma aceitação? A gente vem notando um crescente desde 2009 para cá, e isso é bom. Só que o que é necessário fomentar é a hierarquização dos resíduos, né? Que a gente fomente a não geração, que a gente não consuma mais do que se possa consumir. O excesso, né? O excesso. Que a gente consiga reaproveitar, que a gente consiga reutilizar. E depois aí buscar as outras formas de destinação, que é o caso de tratamento, da própria reciclagem, e que a gente consiga deixar, somente para ir para o aterro sanitário, o rejeito daquilo que a gente realmente não conseguir reaproveitar no mercado. Essa é a ideia, Tiago. Perfeito. Olha, o papo hoje está muito consciente, viu, Alexandre? Muito obrigado. A gente só vai para um breve intervalo. Não saia daí. A gente volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. E apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Corro atrás, vou aosцу. Corro atrás, vou aos culpantes. Corro atrás, vou aos analista. Corro atrás, vou aos céus. Por favor! O programa Espaço e Comunidade está de volta. E hoje recebendo Alexandre Lobo falando sobre a conscientização e a coleta seletiva. Vamos lá Alexandre, continuar com o nosso papo. Alexandre, conta pra gente, pra onde que vai esse lixo reciclável? A gente fala de reciclar, mas pra onde que vai esse lixo? Hoje o resíduo reciclável está indo para uma cooperativa que é apoiada pela Prefeitura. E é uma cooperativa formada de catadores e matérias recicláveis. Então que isso é, o resíduo volta ao mercado produtivo e que gera renda a esses cooperados. Isso é extremamente importante. Importantíssimo, porque a gente está fomentando aí no caso, um também dos objetivos do programa, que é a inclusão social dos catadores e matérias recicláveis. Perfeito, porque assim, além da conscientização, além dessa geração de renda, faz bem pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra jurudo de todo mundo, né? Mas onde são esses pontos? Então, hoje com relação aos PEVs, ao resíduo da construção, que são 16 pontos espalhados na cidade. E com relação à coleta seletiva de secos, a gente teria aí a questão do circuito porta-a-porta que a gente já citou. E os endereços a gente pode, a população pode consultar o site da prefeitura e ir lá verificar os locais, horários de funcionamento, pra que ela possa ir diretamente num horário de funcionamento. Obrigado. Alexandre, nós vamos assistir agora um VT que a nossa equipe fez sobre os PEVs e sobre o galpão. Ok. Roda VT. A coleta seletiva solidária atinge atualmente nove bairros. E todo esse lixo seco que separamos toda semana e entregamos ao caminhão de coleta seletiva vai parar no único galpão da cidade. Lá, o lixo é separado e tem destino certo a ser reutilizado. O PEV é o ponto de entrega voluntária e aceita diversos tipos de lixo que os caminhões de coleta não recebem, como sofás, guarda-roupas, televisores, micro-ondas, máquinas de lavar, vidros e inclusive entulhos. Restos de construções que são depositados aqui são reutilizados em outras construções da cidade. Basicamente o PEV recebe um entulho do munícipe, recebe madeira, gesso e reciclagem. Então o PEV recebe até um metro cúbico de material, que dá mais ou menos 12 carrinhos de mão. Então vamos supor que o munícipe tem um banheiro ou uma parede para reformar na casa dele e aí ele tem um entulho para ele não ter que gastar esse valor alugando uma caçamba só para depositar um metro cúbico de material, aí ele traz no PEV e a gente recebe. Depois o material do munícipe, o entulho, chegar no ponto de entrega voluntária, o PEV, ele é levado para o Guaru, ele sofre por um beneficiamento, ele passa por um beneficiamento e depois retorna para ser reaproveitado nas próprias construções municipais da prefeitura. Os 16 PEVs que a gente tem na cidade, ele passa por reformas e a gente reutiliza esses materiais nos próprios PEVs. Um outro exemplo também que a gente tem é o viaduto novo que foi construído na cidade, que foi aproveitado bastante material, como areia, lajotão e tem travado, que é o viaduto de Guarulhos. Eu aproveito para deixar um recado a todo o munícipe da cidade de Guarulhos, nós temos 16 PEVs na cidade até 2020, são mais 30 PEVs, então a gente vai ter um total de 46 PEVs. Então vocês podem estar utilizando, trazendo o material de vocês, que a gente estará pronto aqui para receber. No PEV, tudo é separado cuidadosamente, cada coisa tem o seu lugar. As pessoas que deixam seu lixo aqui, são orientadas pelos funcionários do PEV a separar o lixo corretamente. Ao todo, são 16 PEVs na cidade. Até 2020, pretende-se estender a 46 pontos de entrega voluntária. Os endereços dos pontos de entrega voluntária, você encontra no site www.guarulhos.sp.gov.br barra serviço rápido barra PEV. Bom, pelo que vimos no VTA aí, Alexandre, os PEVs aceitam quase tudo, né? Bastante coisa, o que eles aceitam? Então, Tiago, os PEVs, eles são destinados aos resíduos da construção, que são os entulhos das obras, né? Mas para pequenas obras, né? Pequenas obras. E para poder melhor orientar a população, seria aí 20 sacos de 50 litros, ou 12 carrinhos de mão, que daria aproximadamente 1 metro cúbico de resíduo dia. E pode ser levado também os outros restos das obras, que são reaproveitados, né? Como a madeira, os plásticos, os restos de conduítes, os vidros, mas não os vidros temperados, menos os vidros temperados, somente os vidros da construção, que é os vidros das janelas, que a gente diz. E o que é interessante falar, Tiago, é que todos esses resíduos, eles são destinados corretamente. Então, o resíduo da construção, ele é encaminhado a uma recicladora, que transforma isso em agregado reciclado, e volta a ser de utilidade para serviços de manutenção da cidade. Ótimo. Então, a população fazendo a separação do resíduo, encaminhando corretamente... Ajuda bastante. Ela está também se beneficiando, ela própria, porque esses resíduos voltam em forma de materiais a serem aplicados na própria conservação das cidades, em manutenção de vias, em consertos de bueiros, sarjetas... Ou seja, até a própria verba acaba sendo destinada depois para a população, né? É, exatamente. Aí, quando dá destinação do seco à cooperativa também, e aí se transforma em meio de geração também de renda aos catadores. Sim. Porque, da mesma forma que eles transformam os resíduos que são coletados no porta-a-porta, eles transformam os resíduos do PEV. Quer dizer, eles separam esses resíduos em categorias e eles acabam comercializando esses resíduos. Eu tenho uma dúvida quanto aos PEVs. Os PEVs eles retiram no local ou o pessoal tem que levar até lá? Não, a pessoa tem que levar até o local, né? Até os pontos de entrega. Até porque também não tem carro o suficiente para disponibilizar para todo o município. O Guarulhos é grande, né? É muito. Então, assim, pessoal, não é mais para catar o entulho e jogar lá no terreno baldio, porque isso vai gerar problema, inclusive, para você mesmo. Então, agora tem os PEVs, Alexandre. Então, acho que é muito vantajoso para a população também isso, né? Ah, sem dúvida. Alexandre, hoje tem quantos galpões para armazenar isso? Hoje nós temos uma única central de triagem e uma única cooperativa que é apoiada no programa, né? Sim. E a previsão da ampliação para que a coleta seletiva possa se dar na cidade é até 2020, nessa condição que a gente aproveite, faça o fruto dos financiamentos federais para que possa implantar mais centrais de triagem no município. Porque, assim, o pessoal tem que entender também que é o seguinte, né? Não adianta para vocês dividirem isso, precisa centralizar para vocês fazerem justamente essa triagem. Recentemente saiu no jornal que o projeto está para ser ampliado. Então, até 2020, vocês têm uma perspectiva mais ou menos de quantas centrais podem ser criadas? Então, a previsão hoje, Tiago, é que a gente consiga fazer mais quatro centrais de triagem para que se possa ampliar a coleta seletiva. Mas, por mais que a gente consiga destinar todo o resíduo, é fundamental que a população se conscientize da não geração, da redução e da reutilização, né? E que até que se consiga destinar corretamente todos os resíduos. A meta é que em 2020 a prefeitura consiga colocar a coleta seletiva em toda a cidade. Você está falando assim, uma coisa que é muito interessante, o pessoal se desloca hoje em dia das suas casas para comprar as coisas. Mas ela não tem o hábito de se deslocar da sua casa para levar o seu resíduo. Então, essa conscientização, de fato, é quando não há o circuito porta-a-porta no bairro, né? Então, onde a pessoa tem que se deslocar para levar o seu resíduo. Então, nós estamos acostumados de comprarmos os nossos produtos e a gente faz o deslocamento. Mas na hora de a gente querer descartar, a gente quer descartar na frente de casa. E há alguns resíduos que a gente, infelizmente, não deve fazê-lo, né? É perceptível, inclusive, na nossa cidade, vocês chegaram a fazer algum estudo ou coisa do gênero sobre a diminuição desses resíduos em grande escala, que são jogados em rios? Ainda o pessoal joga mesmo em rio isso? Existe bastante ainda o descarte irregular que a gente fala. Isso são vários pontos na cidade e que é um atraso para a cidade em termos da limpeza corretiva. Então, se a população se conscientizar de que o resíduo tem que ser destinado corretamente, todo mundo sai ganhando, né? Ambientalmente, inclusive a prefeitura também na questão da limpeza corretiva. Fora que também é o seguinte, né, Alexandre? O pessoal de casa precisa ficar ligado porque se a prefeitura está passando lá, você está descartando o lixo de forma irregular, tem a pontinha lá. Exatamente. O que se tem inicialmente é uma orientação às pessoas do que fazer e o que pode ser feito com o resíduo, mas havendo a repetição disso ou o dolo de fato, aí existe a notificação e a autuação. Exatamente. E o que é também de se falar, Tiago, é que a questão também da política nacional lá trouxe a logística reversa com relação a alguns resíduos, né? Que os próprios geradores têm que elaborar uma condição do descarte de alguns resíduos ao próprio fornecedor ou ao próprio fabricante. Isso é extremamente importante que isso aconteça na cidade também. É a ideia, na verdade, de dividir as responsabilidades, né? Que é o que a gente fala aqui no plano diretor e vem fomentando isso, da gestão compartilhada, né? Da necessidade de cada um ser responsável pelo seu resíduo que cada um gera. Então a gente gera resíduo o tempo todo e nós somos responsáveis pela destinação do resíduo, né? Não basta jogá-lo, descartá-lo em qualquer lugar, porque os prejudicados seramos nós mesmos, né? Com certeza. Alexandre, eu queria que você deixasse o pessoal de casa uma informação, deixasse uma ideia, uma conscientização sobre o nosso tema de hoje. Tiago, o que eu gostaria de estar falando em nome aí da Secretaria de Serviços Públicos e do Departamento de Limpeza Urbana é com relação à destinação ambientalmente adequada, né? Que a população cada vez mais tome a consciência do seu papel, que a Prefeitura também faça a sua parte, né? Que os pilares aí de construção dentro da própria Secretaria é a questão da educação ambiental, a questão da mobilização social, que a gente consiga ter aí um sistema moderno, que seja eficiente, mas que a gente tenha a participação da população também no processo. É essencial. Alexandre, tem algum telefone que o pessoal pode entrar em contato com vocês? Você sabe alguma coisa de cabeça? Porque o site está aqui, ó, pessoal. É só entrar no site. O site já dá todas as informações? O site tem as informações primárias, né? Com relação a todas as informações necessárias para que a população possa consultar e que também tem os fáceis, né? Que possam ser ponto de apoio para a população estar lá consultando também e tendo os serviços à disposição na informação. Ou seja, a informação está disponível. Cabe a gente buscar ou não? Mas cabe a nós, na verdade, buscarmos porque, como você disse, precisa principalmente da participação da população. Da população, inclusive, né? Muito obrigado, viu, Alexandre? Eu agradeço, Thiago. O papo hoje foi muito interessante. O papo hoje foi uma ideia de consciência. Então, muito obrigado, Alexandre. Eu agradeço o nome também da Prefeitura e da Secretaria. Obrigado. Obrigado, Thiago. O Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem críticas, sugestões ou ideias para a gente, ligue 2464-1796 ou mande um e-mail tv-ung.br. Um forte abraço. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus